Há três dias do fim da campanha, os postos de vacinação estão praticamente vazios. Apesar de não atingir a meta para grávidas e crianças, Goiás teve a maior cobertura vacinal do país. Superou 100% do que foi programado. Essa vacina é feita de vírus inativado. São fragmentos do vírus morto que é produzida a vacina. Então, não tem como esse fragmento causar doença. A Camila, que acabou de ganhar a Sara, não bobeou. Veio se vacinar. Eu vacinei e aí, para garantir a proteção dela também. O grupo de gestante é um grupo que nos preocupa. Por quê? É um grupo que tem evidência científica de que é um grupo muito vulnerável à forma grave. Por isso, ela precisa se vacinar.